Se você não conhece o controle portátil da Sony, vem comigo que nesse vídeo eu vou te mostrar por que o Backbone está vendendo tanto. Será que é porque você roda jogos de PS5 e Xbox Series X fora da sua casa? E detalhe, usando o seu celular. Então sem enrolação, bora para o vídeo! Fala galera, Avatar na Ilha aqui de novo, sejam todos bem-vindos e vamos lá. Para esse vídeo ficar rápido e objetivo, eu separei três pontos cruciais para vocês entenderem por que o Backbone continua vendendo muito. E fica até o final desse vídeo porque é claro que eu vou falar aí do melhor preço para compra, beleza? E o primeiro ponto é a praticidade que ele oferece. O design dele é bem compacto e flexível e ele cabe no seu bolso, logo fica fácil de transportar. E ó, é muito simples para encaixar no seu celular galera, se liga! Pronto, conectou! Já está funcionando! E ele ainda vem com esse adaptador magnético aqui ó, que se ajusta para vários modelos de celular. Porque se o seu celular, por exemplo, for um mini, ele vai funcionar também. Mas Avatar na Ilha, eu não sei se ele serve para o meu celular! Então, para facilitar a vida de vocês, eu já deixei nas descrições a lista de celulares compatíveis e também o site oficial do Backbone. Caso vocês tenham mais dúvidas, né? Mas pode mandar nos comentários que eu respondo tudinho também. E eu sei o que você está pensando agora. E sim, ele serve para iPhone e Android. Então, só por isso, eu acho que eu mereço o seu like, hein? Dá o seu joinha que você vai ajudar muito e fortalecer o canal. E bora continuar que agora vocês irão ficar surpresos. Pelo menos eu fiquei. Ele não precisa de bateria, meus amigos. Ele usa uma quantidade mínima de energia do seu mobile. E quando você quiser carregar o seu celular, é só encaixar o seu carregador do iPhone ou Android nessa porta Lighting aqui e já está carregando. Ah, e ele vem também com saída para fones de ouvido. Mas funciona via Bluetooth. Não se preocupe. Agora, entrando no segundo ponto, vamos supor que você não quer usar seu celular, não quer jogar ali fora de casa. Então, ele também serve como mais um controle para você jogar os seus jogos no PC, notebooks ou tablets. E o que você precisa fazer é bem simples. É só conectar um cabo de iPhone ou Android no PC e no Backbone. Eu já vou escolher um jogo aqui na Steam. Vamos de Cyberpunk. E pronto, galera. Já estou jogando. Agora, terceiro e último ponto, mas não menos importante. Eu vou mostrar na prática, eu rodando jogos de Playstation 5, Xbox Series X, inclusive os jogos mobile, ali no celular, na palma da sua mão e fora de casa. Beleza? 3, 2, 1, foi. Começando com os jogos mobile, eu escolhi o Genshin Impact. E aqui não tem segredo, galera. É só ir nas configurações do jogo e mudar para a opção controle. No Xbox, você não precisa ter o console na sua casa. É só assinar o plano da Game Pass no seu celular e utilizar o xCloud para você escolher ali os seus jogos. O serviço é pago, mas oferece muitos games de alta qualidade e não precisa baixar o jogo. É só clicar e jogar. Ah, e como os jogos estão na nuvem, você precisa de internet para funcionar. Já o PS5, você precisa ter o console sim na sua casa e deixar ele ligado no modo repouso. Aí é só você baixar o aplicativo Remote Play no seu celular e inserir a mesma conta que você usa no PS5. E pronto, você está acessando remotamente o seu videogame. Agora você pode jogar todos os jogos que você tem instalado no seu console. E essa informação aqui agora é extra, tá? Se você quiser usar o aplicativo Backbone, ele é muito bom também. Porque fica mais fácil de acessar os seus jogos e a interface dele é bem top. Eu deixei essa parte por último, galera. Porque esse aplicativo é pago. Ele tem um acesso grátis como teste. Então vale a pena vocês sim darem uma olhadinha. Mas fiquem tranquilos que esse aplicativo é opcional. Você não precisa comprá-lo para usar o Backbone. E como eu falei que eu ia falar de valores, eu estou aqui no site oficial da Amazon para indicar aí para vocês o melhor preço que eu encontrei, tá? Então o primeiro de tudo que vocês precisam fazer é você quer na versão Android ou na versão iPhone. É só isso que você precisa escolher na hora de comprar, beleza? E o Backbone na versão Android, ele está no valor de R$709,90. Que você consegue aí parcelar até 10 vezes de R$70,99, tá? Quando você muda para iPhone, olha que loucura. Ele cai para R$571,00, galera. Eu falei que eu ia trazer um bom preço aqui. E esse preço que eu achei está bom demais, tá? Porque você vai pagar ou R$571,00 à vista ou em 10 vezes de R$57,10. E é isso que eu vou fazer. Na hora que o valor vai baixando, eu tenho muitos vídeos sobre o Backbone. Então se inscreve no canal para você não ficar de fora. Porque na hora que caiu o preço de novo, eu vou estar aqui. E se você quiser saber mais sobre o Backbone, eu vou deixar esses dois vídeos aqui que vai ajudar muito você, fechou? Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Até a próxima. Valeu!